Pois é, essa amizade desde menino eu falava para os meus adversários, porque dentro do ringue a gente é adversário, fora nós somos um cidadão. Então eu dizia para eles, que às vezes o cara que eu treinei com ele, tarraquei com ele, lutei com ele dentro do ringue, fora do ringue ele se tornou-se um amigão mesmo, um amigão fora do ringue, de me aconselhar, me treinar, me exercitar e ensinar muitas coisas, se tornou-se meu amigo fora do ringue. Então se eu falei, eu fiz esse poema, a amizade, a boa amizade é uma inquilina que aluga nossa mente sem contrato de aluguel, sem nos cobrar mensamente, e ligeiro se revela que a gente mora nela e ela mora na gente. É isso aí, Zanon, chegou. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu Jitsu, pesquisador da história do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.